Falar de duas manhãzinhas que também gostam da treta. Que isso, meu amigo. Maiara e Maraí. Elas estão com tudo, meu amigo. Foram fazer show no final de semana. Lá em Mato Grosso do Sul, em Bonito. E olha o que elas fizeram depois do show. Elas saíram do show por volta de quase 6 horas da manhã, 5 e pouca da manhã. E foram malhar. Foram praticar exercícios físicos do jeito que você faz, sabe, meu amigo? Ai, tá ficando bom. Tem um videozinho aí, se tiver um vídeo pode colocar. Tá ficando bom. Olha lá, 5 e 39 da manhã. Se tiver um ponto, roda aí pra gente. Olha o que eu tô falando que tá ficando. Continua, filho. Ai, ai, tem uns procedimentozinhos, né, Nick? Ah, tem muito dinheiro ali. Ali tem uns investimentos. Pode falar, tem o quê? Uns investimentos. Tem, tem bastante investimento ali. Pois é. Olha aí, mais um pouco não. Não é só investimento. Tu acha que um investimento desse aí deixava essa linha bonita? Rapaz. Não deixava. Deixa todo mundo alinhado. Vira o vé da lancha na hora. Fica bonito com a beleza. Que dá uns retoques. É louco, campainha. Você é louco, viu?